E aí, o terceiro ponto é que eu melhoro muito a minha escuta quando eu faço algo com essa escuta. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que você entrou em contato ouvindo, você pode, deveria, inclusive, transformar em alguma outra coisa. Como que eu posso transformar em alguma outra coisa? Eu posso contar para alguém aquilo que eu ouvi. Eu posso escrever sobre aquilo que eu ouvi. Isso gera movimento e gera engajamento, gera motivação. Eu não vou ouvir por ouvir. Eu vou ouvir para fazer algo com aquilo que eu ouvi. Imagina que você esteja em uma situação em que um ativo começa a falar rápido com você. Você não necessariamente entende de partida. E aí, se você perde o começo, às vezes é difícil você pegar o gancho. Então, simplesmente, para você ouvir melhor em uma situação real de comunicação, existem algumas frasezinhas que são importantes que você tenha contato e que você use para pedir que essa pessoa fale mais devagar ou repita a informação. Para pedir para ela falar mais devagar, você vai falar Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Repete comigo. Pouvez-vous parler? Pouvez-vous parler? Pouvez-vous parler? Pouvez-vous parler? Você pode falar. Pouvez-vous parler plus lentement? Você pode falar mais lentamente, por favor? Se você está na rua falando com alguém e a pessoa fala para você... Você pode falar mais devagar, por favor? Provavelmente, você não vai achar ruim. Então, por que você acha ruim pedir isso para as pessoas? Quando você pede isso para alguém, isso mostra que o seu objetivo é se manter na comunicação. Que você está com foco na comunicação. E isso vai fazer com que você cresça muito no francês. Então, Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous parler plus lentement? Uma perguntinha simples. Na hora que eu pergunto para a pessoa se ela pode falar mais lentamente, isso me dá a oportunidade de ouvir novamente. E isso também me dá a oportunidade de que a pessoa vai mudar o ritmo e que eu foque em quê? Nas perguntas de base. Quem? O quê? Quem? O quê? Elisa, nem todos estão com tempo e paciência para ficar repetindo as coisas para nós no convívio diário. Edilene, você não vai pedir para repetir absolutamente tudo. Mas enquanto você achar que os outros não têm paciência, eles realmente não terão. Porque você provavelmente está muito fechada na possibilidade de criar comunicação. Eu não sei se você mora aí na Europa, mas eu imagino que sim pelo seu comentário. do cotidiano, em relação ao cotidiano. A gente, muitas vezes, acha que as pessoas não estão dispostas. Quando, na verdade, a gente simplesmente não pediu para a pessoa. A outra coisa, então, a outra frase é pour vous répéter, si il vous plaît. Você pode repetir, por favor? Então, essa seria a segunda frase. Pour vous répéter, si il vous plaît. Tá? Ela falou assim, eu moro na França. Eu imaginei, Edilene. Ponto importante. Óbvio que você não vai pedir para a pessoa repetir absolutamente todas as frases e que você não vai pedir para ela falar mais lentamente em cada frase que ela vai falar. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o seu foco não é entender todas as palavras. Muda isso. Enquanto você quiser entender todas as palavras, você não vai conseguir entender uma pessoa falando com você. Você precisa buscar entender o contexto e não as palavras. Isso é assim. Se você puder fazer uma anotação no seu caderno de aula de hoje, é o meu foco é entender o contexto e não as palavras. Porque as palavras virão. Você vai conseguir entender cada vez melhor e mais palavras à medida que você focar no contexto. De novo, o que é focar no contexto? Responder perguntas simples sobre aquilo que eu estou ouvindo. De quem eu estou falando ou de quem estão falando? Qual é a situação base onde nós estamos? Nem sempre você vai ter resposta para todas essas perguntas. Mas quando você foca em responder essas perguntas, você não está nem aí se você conhece a palavra... Sei lá, vou falar uma frase aqui em francês, tá? Estou improvisando aqui a frase. Então, deixa eu dar uma pensada. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Falei uma frase. Vou repetir. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Vou repetir. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Primeira dificuldade. Quem não fala nada de francês. Não sabe onde começa uma palavra e onde termina a outra. Parou para perceber isso? Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Cara, você não sabe qual que é a palavra. Mas eu não quero que você me entenda a palavra. Eu quero que você me responda de quem a Elisa está falando. Vou repetir a frase. Vamos lá. Vamos fazer o exercício prático aqui. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Óbvio que você poderia me falar... Elisa, fala mais devagar. Aí eu vou falar mais devagar. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Então, de quem a gente está falando? Do Theo. Tem gente que sabe quem é o Theo. Tem gente que não sabe quem é o Theo. O Theo é o meu filho, para quem não sabe. Então, Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Eu estou falando de duas pessoas na minha frase. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Tem alguém que colocou com a vovó. Não é com a vovó. Mas olha que interessante. Mesmo que você tenha errado, entre astas, você entendeu que o Theo... Com alguém. Você entendeu que tem duas pessoas. Isso faz com que você não entenda o que eu estou comunicando? Não. Isso faz com que você tenha um entendimento que não é um entendimento perfeito exato. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. A Emília colocou. O Theo vai sair em dois minutos com a babá. Nunu é babá em francês. Então, olha aí. Você teve a oportunidade de ouvir uma palavra. Tem outra pessoa aqui, a Sherlon Dutra, que colocou tia. Tia não é tia. Tá? Nunu. Nunu significa babá. Teo va arriver. Va arriver. Então, depois que eu ouvi várias vezes, e que antes de eu me angustiar, Ah, meu Deus, eu não estou entendendo o que a Elisa está falando. Primeiro, eu foco em prestar atenção. Primeiro, você não sabia qual que era o começo de uma palavra, qual que era o final da outra. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Temos duas pessoas. Teo, nounou. Nunu, como eu disse, é babá. Então, você aprende aí um primeiro vocabulário. Então, a gente está falando do Teo e da Nunu. A babá. Agora, quando eu vejo essa frase, é claro, que eu passo a reconhecer alguns aspectos a mais. Teo va arriver. Teo va arriver dans quelques minutes. Se eu te perguntar o que? Teo com a babá, o que? Diga aí. Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou. Tem bastante gente colocando a palavra qualquer minuto. Então, Teo vai chegar a qualquer minuto. Quelque é uma palavra que parece muito a palavra qualquer. E aí, aqui é mais uma oportunidade de aprendizado. Nenhum erro, quando você aprende um idioma, é um erro, é grave. O erro, ele te permite aprender algo novo. Quelque, em francês, parece qualquer. Mas, significa alguns ou algumas. Então, quando eu digo, Teo va arriver dans quelques minutes avec la nounou, significa que o Teo vai chegar em alguns minutos com a babá. A frase é simples. Mas, você precisou escutar várias vezes. Mais do que escutar várias vezes, você teve que se perguntar. De quem eu estou falando? Qual é a situação? O que está acontecendo? Onde isso está acontecendo? Quando eu digo, vai chegar, ele vai chegar aqui onde eu estou. Então, onde a Elisa está, na casa dela. Tá bom? Então, foi só um exemplo. Eu peguei uma frase qualquer. Eu poderia ter pensado em outras frases melhores. E você não vai entender 100% na primeira oportunidade. Mas, você desenvolver o hábito de se fazer essas perguntas, é o que vai fazer a diferença. Tá bom? E você não vai entender 100% na primeira oportunidade.